Você nunca gostou de mim O que tenho busca velha é baixada no 86 Me chama pro shopping mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô, gastar o meu dinheiro eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Abraço forte meu parceiro Ágila Estúdio Travando nosso CD Você nunca gostou de mim Porque tem um custa velho Rebaixada no 86 Me chama pro shopping, mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô, gastar o meu dinheiro eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Tá legal, tá legal Quem acaba de chegar aqui na festa é meu patrão Alceni, o amigo da galera Aquele abraço meu patrão Vamos embora Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É conquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda, eu amo você linda Volta amor, volta meu amor Não faz assim linda, eu amo você linda Leve pra sua cidade, 77-9128-9117 É o telefone do sucesso Distante de você, meu coração fica ferido Meu coração fica partido, estou distante de você Distante de você, meu coração fica amargurado Meio por um cristal quebrado, estou distante de você Mas tudo que eu quero é reconquistar você Sem você eu não consigo, sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda, não me faz sofrer linda Não faz assim linda, eu amo você linda Não me faz sofrer linda, não me faz sofrer linda Não faz assim linda, eu amo você linda Volta amor, volta meu amor Não faz assim linda, eu amo você linda Distante de você Você me liga A gente só discute, só briga Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros, mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você É insegura Mas me procura Pra gente repetir E aí não tem mais jeito E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você É insegura Mas me procura Pra gente repetir Você me liga A gente só discute, só briga Se a gente não dá mais certo Se a gente não dá mais certo Conversamos tudo pessoalmente E se tiver que dar certo O destino junta a gente novamente Amanhã, outro dia, lá na frente Mais maduros Mais maduros Mais seguros Ou quem sabe a gente volta de repente E aí não tem mais jeito Tá provado que você Não sai mais de mim Já tá claro que você É insegura É insegura É insegura Mas me procura Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Não, não, não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Pra galera do salão Tamborou em São Paulo Alô, meu patrão Léo Tá legal Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que está sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Não, não, não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que está sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Não, 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 não Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não Não, 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 não Olha o dedinho balançando Dizendo que não, 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 não Olha o dedinho balançando, dizendo que não Tá legal, tá legal, que acaba de chegar meu patrão Amildo da Sol, Curte Ferreira Esse é moral, vamos embora Baby, esqueça tudo o que passou Diz que eu sou seu grande amor, ou não Baby, esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim, ou não Meu amor, porque você foi embora E me deixou na solidão Eu fico aqui, sozinho, pra te esperar Eu quero te amar, seja onde for Baby, esqueça tudo o que passou Diz que eu sou seu grande amor, ou não Baby, esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim, ou não Meu amor, porque você foi embora E me deixou na solidão Eu fico aqui, sozinho, a te esperar Eu quero te amar, seja onde for E quando a noite cai, você nunca sai Quero te sentir, quero te amar Fico na solidão, esperando seu amor Quero te amar, seja onde for Baby, esqueça tudo o que passou Diz que eu sou seu grande amor, ou não Baby, esqueça e venha para mim Porque a vida não é assim, ou não Eu quero te amar, seja onde for Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Isso é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um frizz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Isso é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um frizz, foi por um frizz Foi por um frizz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um frizz, foi por um frizz, mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Tá legal, tá legal Quem acaba de chegar é o meu patrão Tuna da R9 Fundações Aquele abraço, meu querido Mô, vou dizer ao mundo Que amo você É, 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 é Dói, dói demais Quando eu não te vejo, amor eu te desejo Dói, dói demais Quando eu não te vejo, amor eu te desejo Vou dizer ao mundo que amo você Vem, venha cair nos meus braços, venha ser minha mulher O tempo passou e eu estou aqui, doidinho pra te amar, quero te beijar Dói, dói demais Quando eu não te vejo, amor eu te desejo Dói, dói demais Quando eu não te vejo, amor eu te desejo Joga a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmatelado Joga a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmatelado Tá legal, tá legal Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Largado Qual é o meu estado civil? Solteiro Qual é o meu estado civil? Largado Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá coroa, vai jogar praga pra lá Minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá coroa, vai jogar praga pra lá Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Qual é o meu estado civil? Solteiro! Qual é o meu estado civil? Largado! Qual é o meu estado civil? Solteiro! Qual é o meu estado civil? Largado! Levanta a mão pro céu e grita obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá coroa, vai jogar pra cá pra lá Minha mãe me perguntou quando é que eu vou casar Sai pra lá coroa, vai jogar pra cá pra lá Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Levanta a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Joga a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Joga a mão pro céu e diga obrigado Eu tô solteiro, tô desmantelado Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, os parceiros aí do palco, aquele abraço! Tô cem por cento, eu sou o cara, tô pegador, aqui não para E o meu carro virou um bar, tem rede bu e ou de par As piriguetes desimbestadas, hoje eu tô rico, tô na parada Hoje eu tô rico, tô muito rico, venha pra mesa do rico Venha beber com o rico Hoje eu tô rico, tô muito rico, venha pra mesa do rico Venha beber com o rico Tá legal, tá legal! Tô cem por cento, eu sou o cara, tô pegador, aqui não para E o meu carro virou um bar, tem rede bu e ou de par As piriguetes desimbestadas, hoje eu tô rico, tô na parada Hoje eu tô rico, tô muito rico, venha pra mesa do rico Venha beber com o rico Hoje eu tô rico, tô muito rico Venha pra mesa do rico, venha beber com o rico E venha pro meu quarto, se joga no meu bolo e desce Ei, se joga, se joga, se joga, se joga Ei, tá legal, tá legal! O clima tá bom, tá cheio de mulher Aqui no meu quarto parece um motel Tá top demais, tem mina no sofá Tem mina na cozinha e na sala de jantar O vizinho reclamou que o som tá alto Vai chamar a polícia e o bicho vai pegar Vou pegar uma gatinha, leva pro meu quarto Fazer um swing gostoso demais Venha pro meu quarto, se joga no meu bolo e desce Ei, se joga, se joga, se joga, se joga Ei, e venha pro meu quarto, se joga no meu bolo e desce Ei, se joga, se joga, se joga, se joga Leve pra sua cidade, 7, 7, 9, 1, 28, 9, 1, 17 É sério, Silva, meu padrão O clima tá bom, tá cheio de mulher Aqui no meu quarto parece um motel, tá top demais Tem mina no sofá, tem mina na cozinha e na sala de jantar O vizinho reclamou que o som tá alto, vai chamar a polícia e o bicho vai pegar Vou pegar uma gatinha, leva pro meu quarto, fazer um swing gostoso demais Venha pro meu quarto, se joga no meu pólo e desce Se joga, se joga, se joga, se joga Venha pro meu quarto, se joga no meu pólo e desce Se joga, se joga, se joga, se joga Tá legal, tá legal E acaba de chegar meu patrão genio do supermercado Assumpção Esse é moral O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho, vou fazer você gemer Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho, vou fazer você gemer O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Tá legal, tá legal O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você O gatinha linda, eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho vou fazer você gemer Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero açugar o mel da sua boca Eu quero te encher toda de prazer E bem devagarinho vou fazer você gemer O gatinha linda eu tô louco pra te ver Eu quero, 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 quero amar você O gatinha linda eu tô louco pra te ver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma